Salve, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí começando mais um Roundtable Classics, nosso quadro excepcional, onde comentamos álbuns clássicos importantes da nossa vida. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André. Muito bem acompanhado, meu brother Leonardo. E aí, Léo? Como é que é, rapaziada? Salve, salve! Maravilha! Estamos aí, velho, firme e forte. Sexta-feira, tomando um negocinho aqui já no copo de azeitona, velho. Pronto pra gravar mais um clássico brabo. Esse brabíssimo, esse espetacular. Já, já vem, peraí. Coisa tá sagrada hoje aqui, velho. Esse álbum é sagrado, praticamente. Ia anunciar aqui o nosso outro participante, Raoni, mas tem que avisar vocês, galera. O senhor Raoni está de férias no Roundtable, velho. Última vez que entrei em contato com ele, ele está no sul da África do Norte, velho. Olha o cara, o cara tá dando uma enrascada bacana, velho. Tá louco o negócio lá, tá louco, velho. Já, já ele voltará para nós. Enquanto isso, temos aqui o senhor Marlon, velho, vai acabar com a gente. Como é que você tá, Marlon? Tudo bem, irmãos? Tudo jóia? Espectadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Seu Raoni, um brinde pro senhor, seja lá onde esteja, que esteja em paz. E hoje, puta, ó, caralho, mas hoje é um clássico daqueles, irmãos. O coração tá palpitando forte aqui. Vamos ver essa porra aí. Vamos que vamos. É sagrado esse aqui, viu, mano? Tem a ver com igreja, esses bagulhos. Eu não vou falar não, mano. Vou passar pro senhor Leonardo aí, por favor, velho. Que classe você trouxe pra nós hoje? Vamos ver. Eu trouxe um clássico bruto, velho. Um clássico furioso. Um clássico que eu acho clássico há muito tempo, velho. Praticamente, logo depois que eu ouvi esse álbum de Primo, assim, eu já falei. Não, esse aqui é clássico. The Dark do Metal Church, cara. Que disco furioso, bicho. Segundo disco, né, dessa banda americana, São Francisco, Califórnia e tal. Olha lá, já tá na mão o negócio lá, cara. Porra, puta de escasso. E, cara, pra começar, assim, eu acho que... A primeira impressão que eu tive quando eu ouvi esse disco, né, É uma impressão, assim, eu ouvi ele inteiro e falei, assim, Fiquei muito intrigado com que tipo de sentimento que os caras queriam transmitir com as músicas desse disco. Porque de prima, velho, você sente que o disco tem um clima totalmente diferente, assim. É, tanto no instrumental quanto na parte vocal. Ele tem uma atmosfera muito diferenciada, velho, do que tipo as bandas estavam fazendo na época, inclusive do Metal Church, inclusive tipo de temática um pouco, mas o nome do título já diz The Dark. E esses sentimentos, eles meio que estão relacionados a esse clima, essa temática de escuridão. Então, eu sempre fiquei muito intrigado, porque eu sempre ouvi esse disco e falei assim, Mano, essa música representa, sei lá, um sentimento de ódio, tal música. Uma outra música, um sentimento de medo. Uma outra, tipo, uma sensação que você tá meio perdido. Uma sensação de angústia. Sempre foram esses sentimentos que permearam esse álbum. Toda vez que eu ouvia, independente de ir atrás da letra e de conceito ou de coisas relacionadas. Aí, a partir daí, sim, com certeza, estigou, né, velho? Você buscar essa coisa das letras. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. As temáticas das músicas, elas realmente... É aí que vem o negócio do clássico, né? Uma música, mesmo que você não entenda a letra, Ela consegue transmitir um sentimento importante, né? E você assimilar esse sentimento. O disco inteiro, eu tenho essa impressão que isso ocorre. E a gente vai entendendo o porquê, conforme a gente vai ouvindo o disco e percebendo os detalhes que ele tem, né? E o primeiro que eu destaco, cara, eu acho que é o vocal, cara. Simplesmente o David Wayne, cara. Esse é o disco dele, pra mim, cara. Esse é o disco do David Wayne. Eu acho que esse disco, ele se destaca muito, tanto pela interpretação dele realmente incorporar o personagem da temática da letra, entendeu? Ele meio que incorpora um narrador que tá passando, ou que já passou por aquela situação. Essa é a impressão que eu tenho quando eu ouço a interpretação dele nas músicas. E muito disso é por causa da extensão vocal desse cara. Esse cara é maluco, velho. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma extensão vocal fodida no rasgado, ele tem no limpo também, que impressiona, tipo, um absurdo. E ele mescla essas duas coisas. Porque a gente pensa assim, dos vocais, vai, mais agressivos e rasgados, pra gente fazer uma comparação. Por exemplo, Botendal, Udo, Bobby Blitz. Você vê que a extensão deles no rasgado é muito maior do que quando o cara vai cantar limpo. Pelo menos na minha opinião. O David Wayne, cara, ele tem uma interpretação no vocal limpo, tipo, que ele pode cantar o que ele quiser, tá ligado? O que ele quiser, velho. Independente do quanto é agudo ou quão é grave o vocal dele. Dependente da altura. Mas você vê que a interpretação ele pode fazer qualquer coisa. Tanto no vocal rasgado, quanto no vocal limpo. E pra mim, é o disco dele, cara. Saudoso também, cara. Sensacional essa parte. Isso corrobora pra interpretação. E aí, correndo atrás das letras, vou dar um exemplo, por exemplo, da terceira faixa, Method to Your Madness. Que pra mim é um dos destaques do disco, uma das melhores músicas, além dos clássicos como Star The Fire. Essa música você vê realmente que ele interpreta ali, que ele incorpora, tipo, um soldado falando dos possíveis horrores da guerra, do que estar na guerra, de quais problemas isso traz pra cabeça dele, e de quais consequências isso traz pro mundo. Você consegue entender essa interpretação, velho. Isso é sensacional. É uma coisa também que vai do disco inteiro. E o instrumental, por si só, velho, ele se destaca como um todo. Porque ele tem uma dose, acho que muito equilibrada, de agressividade e melodia. Eu vejo isso muito pela galera que curte esse disco. Por exemplo, eu vejo o gosto das pessoas e eu vejo que esse disco é um disco que agrada. Tanto uma galera que gosta de um heavy tradicional mais, por assim dizer, mais simples, mais direto, quanto agrada também uma galera que gosta de um heavy metal tradicional com uma coisa mais grandiosa, mais rebuscada, mais bem tocada. E esse disco, ele tem essas características, essas duas características. Ao mesmo tempo que ele é um disco de riff, um disco com riffs importantes, riffs pesados, é um disco pesado, ao mesmo tempo ele tem várias melodias, várias nuances, vários climas. E é uma coisa que equilibra muito. Eu vejo isso pelas pessoas que gostam. Às vezes eu vejo que, por exemplo, um Rage for Order do Queensryche já é demais pra algumas pessoas, e o The Dark não, o The Dark tá na medida, por exemplo. E pra quem gosta de uma coisa mais melódica, ele também agrada nesse nível. Então, pra mim, cara, esse equilíbrio de peso e melodia é o destaque do instrumental e do clima, cara. E pra mim, eu acho que é isso, cara. É um baita de um clássico, por essa atmosfera e uma produção cristalina, velho. Mesmo você ouvindo no Vinilzão, tipo, primeiro, pá, Dependei de Remaster, essas coisas, tem uma produção muito interessante, cara, muito boa. E destacar, cara, porra, todas as músicas pra mim são destaquei, já destaquei uma lá do A, lá do B também, pra mim é muito legal. Então, a The Dark, por exemplo, é uma música que eu destaco também. E, porra, é isso aí, cara. Um disco muito fodido de heavy metal, cara. Clássico, esse é. Maravilha, mano. Marlon, vamos lá. Nossa, velho. Bom, o que falar do The Dark, velho? Cara, esse é um disco... Ele é único, tá ligado? Esse disco é único. Eu não conheço um outro disco tão The Dark quanto esse, tá ligado? Os caras, eles estavam, assim, pegando fogo, velho. O ambiente, o momento, não sei, tudo se uniu pra consolidar um dos maiores plays da história, tá ligado? Eu lembro, assim, tipo, como eu conheci o Metal Church, né? Que eu tava indo pra galeria do rock um dia e vi um ano com a camiseta, tinha pintado, assim, Metal Church. Nessa época eu trabalhava na galeria. E aí eu vi, tipo, eu falei, não é um legal, né, mano? Metal Church. Aí eu cheguei na loja, na época do casar, baixei, e nesse dia eu não trabalhei. Nesse dia eu só recutei o The Dark, tá ligado? Não fui primeiro no Metal Church, fui direto no The Dark, não trabalhei, né? Ele fiquei ouvindo e essa porra me fudeu. E eu diria que, assim, eu acho que foi o primeiro play de true metal, assim, tá ligado? Que eu ouvi, porque eu conhecia coisas de alto escalão, né? Megadeth, Halloween e tal. Mas acho que o Metal Church, esse papo foi a primeira coisa, assim, que faz parte tanto do mundo mainstream, quanto a galera do underground ama e idolatra de formas inimagináveis, assim, cara. Eu não conheço ninguém que é do metal de alma, assim, que não goste. Se não for do Metal Church num todo, pelo menos do The Dark, tá ligado? Cara, o disco abre com aquela seguidinha louca, né? Tone of Bricks, que se unifica com I Start The Fire através de um... Você já se caga todo, fala, puta, cara, olha as ideias maravilhosas aqui, né, mano? E aí chega em músicas como a que o mexicano citou, tipo, Metal To Your Madness. Isso é uma música única no mundo, velho. Eu pode ter... Não escutei tudo nesse universo, lógico, mas, tipo, eu não conheço uma outra música que me atinja uma parte específica da alma igual a essa música. Ali tem um negócio especial, velho. Tipo, a interpretação do David Wayne, o instrumental, as guitarras... Puta, cara, tudo se encaixa de uma forma ali pra você ouvir e, tipo, não pensar em mais... Você não vai ficar pensando em outras coisas enquanto você tá ouvindo. Você tá ali naquela música, você entra com ela, vive essa história dessa guerra louca aí, né? Todos os causos contados. E, mano, tipo, Watch the Children Pray, tá ligado? Ah, vai se foder, né, velho? Que som, mano. Que... Chega a ser uma power ballad, né? Digamos assim, tá ligado? Cara, a interpretação do David Wayne, o que o mexicano diz, é uma coisa que eu sempre pensei também. Eu acho que ela é a power ballad, viu, Marlon? A power ballad é ela, velho. Eu não vou desdizer isso de modo algum. O David Wayne, ele traz ali... Porra, velho. A interpretação é um filme em forma de música, cara. Realmente, esse alcance que ele tem do rasgado e da voz limpa, nessa música ele põe em prática de uma forma maestral, tá ligado? O maluco, ele leva a gente pra milhões de sentimentos, coisas incríveis, cara. E, tipo assim, não só falando do David Wayne, eu acho que ele também, pra mim, é o destaque do disco, mas tem toda a galera ali. Mas, cara, o produtor, depois vocês vão falar quem vai falar melhor dele, mas, assim, o timbre de bateria. Esse, pra mim, é o timbre de bateria mais especial, mais perfeito da história do heavy metal. Se eu fizesse algum dia um disco que fosse, assim, próximo do Metal Church, eu ia falar pro maluco assim, ó, escuta isso aqui, ó, eu quero esse timbre de bateria. É possível? A tecnologia dá pra fazer isso aqui, ó? Então, mano, por favor, vamos que vamos, velho. Ah, é isso, velho. É muito especial, é um disco único. Cara, é... Aquelas coisas, né? É até difícil falar de tão importante que o bichinho é. Clássico, então? Um clássico absoluto, velho. Isso é magistral. Lindo! Maravilha, então, meus amigos. Puta, vamos lá, mano. Metal Church, velho. The Dark. Eu acredito, velho, que eu tive conhecimento do The Dark. Como que foi, hein? Vocês lembram, mano? Foi nesse mesmo período. Eu não lembro muito bem quando eu comecei a ouvir o Metal Church, não. Foi cedo, tá ligado? Porque foi uma banda que me chamou muita atenção, principalmente por causa do nome, né? Mas, porra, Metal Church, velho, de início, em dois segundos que você vê o nome Metal Church, você fala, nossa, que nome ridículo. Dois segundos. De repente, se passar do terceiro segundo, você... Puta, mano. Esse é o melhor nome de banda do mundo, tá ligado? Na verdade. E... Eu comecei a ouvir o Metal Church a partir do primeiro álbum, tá ligado? Mas eu não lembro exatamente o ano que foi, tá ligado? Deve ter sido. Puta, devia estar com meus 15, 16 anos de idade. E logo, mano, na sequência, tá ligado? Me caiu o The Dark, assim, em mãos, velho. Nossa, inicialmente, eu fiquei até meio chocado fazendo uma comparação, assim, do The Dark com o primeiro, porque o primeiro, eu acho ele muito mais... Ele é mais... As músicas do primeiro, elas são mais complexas, são mais grandiosas, tá ligado? Aqui, no The Dark, parece que, inicialmente, quando você escuta o álbum, parece que simplificou. Principalmente, acho, por causa dessa dobradinha inicial, né? Que é da Town of Bricks e da Star The Fire. Curiosamente, são duas músicas, velho. Essas duas músicas, eu não consigo ouvir uma sozinha, tá ligado? Eu acho que por causa desse... velho, que tem no meio, tem uma liga que criou dentro do meu cérebro, que ativou, e eu só consigo ouvir as duas juntas, velho. Se eu ouço a Star The Fire sozinho, tem alguma coisa errada. E se eu ouço a Town of Bricks e não vem ela na sequência, não, é impossível pular, né? Pelo amor, velho, a pessoa tem que estar morta por dentro se ela faz um negócio desse. Então, inicialmente, eu tive essa impressão, sendo que, na verdade, não é isso, tá ligado? O Metal Church, ele tá mais complexo ainda do que no primeiro álbum. Só que tá tudo mais compactado, tá ligado? Tá tudo mais bem trabalhado, tá mais bem elaborado do que no primeiro álbum. tudo isso, velho, é devido a essa nova leva de arranjos, tá ligado? Que você começa a perceber os mínimos detalhes que se tem e vai ficar mais aparente aí em músicas como A Mental To Your Madness, vai ficar mais aparente na Watch The Children Pray. E aí você vai comentar de início, né? Beleza, isso é uma evolução lógica de uma banda. Mas existe, além disso, meus amigos, é um fator crucial, velho, o nome de uma sexta pessoa, tá ligado? Que tem uma importância absurda, velho, chamada Mark Dodson. Mark Dodson, velho, é um dos meus produtores favoritos, velho, de metal. Tem mão dele no stand de class. Ele gravou álbuns de heavy metal tradicional, tá ligado? E alguns álbuns, tipo, no início dos anos 80, tem alguns álbuns de heavy metal tradicional que tem a mão dele, só que aonde ele explodiu mesmo foi quando ele começou a trazer, a trabalhar com dinamismo de bandas de trash metal norte-americanas que estavam despontando na época. Mais específico, vamos pegar o ponto exato de onde o Mark Dodson estourou, velho, foi com Antrax e Suicidal Tendencies no final dos anos 80. A fase State of Euphoria, Persistence of Time e a fase do How I Left Tomorrow e do Lights Camera Revolution. Porque, mano, antes, quando você... O Mark Dodson parece que ele é muito visionário, assim. Porque ele tem um poder, velho, de trabalhar e acrescentar quando ele encontra um talento numa banda. E foi exatamente o que ele fez aqui com o Metal Church, velho. Você pega uma música como a Watch the Children Pray e ela é o exemplo perfeito. Aquela parte que começa a bateria... Que vem uma... Vem um slide, assim, de guitarra. Tá ligado? É um detalhe mínimo, velho, mas que dá uma sensação tão angustiante. Tá ligado? Que você percebe e, de repente, a música vem e explode e que vem o refrão. É visionário, tá ligado? E tem todo esse toque sombrio que, às vezes, é uma característica desse produtor. Porque ele também usou esse tipo de coisa no Persistence of Time do Antrax, por exemplo. Até no Animal House do Udo, velho, que também tem a mão dele, tá ligado? Que tem um pouquinho disso. Só que aqui no The Dark, velho, eu acho que foi o ápice do trabalho do cara. Eu considero o The Dark, velho, uma das melhores gravações, velho, que se tem nos anos 80. É uma das gravações mais características. Beleza, lá no Blessing Disguise, depois, tá ligado? Ficou mais grandioso. Tá. Mas a gravação é mais padrão. Ela não é tão característica com esses timbres, nem esse tipo de bateria. Olha a bateria na parte de bumbo, velho, lá na Metal To Your Madness, velho. Que que é isso, mano? Como que o cara tirou um negócio só daquele? Que bom gosto. Não se faz mais metal com gravato só assim, velho. Simplesmente não tem mais condição, tá ligado? Ninguém mais tem esse tipo de visão, velho. Mudou, né? Infelizmente, mudou tudo. E, cara, é incrível, velho. Esse álbum, ele é incrível, tá ligado? Ele parece, mas uma energia concentrada, tá ligado? Que ela vai explodindo, saindo de uma forma obscura, meio maligna, mas no final das contas não é maligna, assim, no sentido do mal, tá ligado? Mas é de, talvez, mal do próprio ser humano, tá ligado? Cara, eu não sei, eu dou umas viajadas, assim, velho, com essa vibe do The Dark, porque o próprio álbum me leva a isso, entendeu? Um álbum que tem muita coisa a oferecer, cara. Esse álbum é lindo, velho. É um verdadeiro clássico do heavy metal. Adoro o Metal Church, velho. É uma grande banda e tenho, na minha opinião, como o ápice aí, velho, da banda, tá aí, realmente, nesse disco, velho. Escutem The Dark, isso aqui é pro resto da vida, mano. Que coisa boa. Mais algum adendo, meus amigos? Eu só queria dar um adendo exatamente do seu disco, tá ligado? Desculpa, não sei se queria que falasse isso ou não, mas é normal. A única vez que eu viajei pra fora do país, que eu fui pra Inglaterra, enchei o saco dos caras lá, eu cheguei numa loja de discos, comprei todos os discos do Gênesis e falei assim, bom, agora é hora de pensar nos meus amigos, né? Lembrei do mexicano, falei, mexicano não vou dar disco, não, vou dar uma pinga. Aí eu pensei no Ian, falei, vou dar um disco pro Ian, velho. Ô, irmão, onde é que tá o N aqui? The Dark. Falei, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse mesmo, nem pensou pra ver. Esse é o presente. É o presente perfeito, velho. Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Tá aqui, ó. Isso aqui vai tá pra sempre. Nunca sai daqui não, viu? Tá maravilha, meus amigos. Acho que concluímos mais. Vixe, esse é poda, hein, mano? Só te falar aqui, eu já tô com vontade de ouvir de novo, velho. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscrevam em todas as nossas mídias sociais que estão aí embaixo e principalmente aqui no YouTube, meu amigo. Qual é? Qual é? Adiós! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL